A porta de um antigo silo nuclear secreto prepara-se para abrir ao público em forma de museu. As instalações serviram à União Soviética na floresta boêmia da ex-Checoslováquia e foram mandadas construir por Nikita Khrushchev nos anos 1960. O presidente da Fundação Cortina de Ferro explica a importância atual deste antigo silo. Na altura havia apenas 12 locais destes na Europa de Leste e o único que ainda existe para as futuras gerações lembrarem é este, aqui em Misov, na República Checa. O bunker tinha capacidade para armazenar 80 ogivas nucleares e era altamente secreto. Nós sabíamos que havia aqui uma base, um quartel, mas quase ninguém suspeitava das ogivas nucleares. Todos sabíamos que havia transportes noturnos. Mas acho que nem os nossos altos representantes sabiam das ogivas. Agora o silo vai perpetuar em forma de museu a histórica época da corrida às armas entre a União Soviética e os Estados Unidos. ... ... ... ... ... ... ... ...